JARBI JARBI, está aí? À sua disposição, senhor. Ativar o monitor. Transferir as preferências para a plataforma de vídeo. Sim, sim. JARBI, está aí? Fala, campeões. Tudo bem? Cléfo Alcoides aqui na área com mais um vídeo para vocês. E depois de muito, mas muito tempo mesmo, estou trazendo aqui para vocês mais um unboxing épico. Lembrando que esse unboxing é um oferecimento oficial Phoenix Games. E como eu sempre falo, a loja mais completa de Playstation 3 do Mercado Livre. Eu não me arrisco a dizer mais somente de Playstation 3, porque da última vez que eu entrei na loja, localizado dentro do Mercado Livre, eles tinham também o Nintendo Wii U à venda. entre outras coisas. Bom, não deixem de conferir, o link vai estar aqui na descrição. Uma excelente loja. Mercado Platino, compra segura, acerta a segurança total, velocidade e, enfim, sabe? Super Mega Blaster Ultra. É isso aí que a Phoenix Games é. Bom, estou aqui com um épico unboxing para trazer para vocês. De um PS Vita. Um PS Vita, no caso, que só tem... Que só tem? Eu ia falar só tem somente. Pera lá. Que só tem Wi-Fi, beleza. Agora sim. É... Também um cartão oficial da Sony para o PS Vita. De 8 GB. Dois joguinhos. Heyman Origins e Ultimate Marvel vs Capcom 3, beleza? É... Eu... Cara, fiquei realmente muito feliz com o que veio aqui, com esse conjunto. É... Eu sei. Para mim é completamente novidade. Então... Ficam muito bem à vontade. Sejam muito bem-vindos ao vídeo. E é isso aí. Vamos ao que interessa. Vamos começar aqui. Na verdade não é unboxing. Só vou estar mostrando para vocês os dois jogos. É... Rayman Origins. A caixinha do Vita surpreende de tão pequena que ela é. Aqui temos... É uma sobra de plástico absurda aqui. E o jogo. Um cartãozinho aqui. Bem bonitinho. Dá para ver. Rayman Origins. Aqui. A mesma coisa. Ultimate Marvel vs Capcom. Você abre aqui. Tem uma baita de um plasticão aqui. E o jogo aqui do lado, beleza? Bom gente. Eu peço gentilmente que vocês me ajudem desde já. Clicando no like, no favorito. É... Se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Seja muito, muito bem-vindo. Fazia muito tempo que eu não trazia vídeo no canal. Eu estou com uma correria ferrada com o trabalho. Eu espero sinceramente que vocês gostem desse vídeo. E que me ajudem na divulgação. Para me incentivar a poder aí... Arranjar tempos para estar produzindo conteúdo para vocês. Bom, aqui vamos começar pelo cartãozinho. Um pouquinho mais simples. Bom, não tem muito o que mostrar, né? Aqui esse é o cartão. Eu só vou estar destacando ele depois. Aqui vem algumas informações bem interessantes mesmo. Aqui ele fala onde eu posso fazer o recorte para tirar o cartão. Então, tarjeta de... Meu, quase não está saindo. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo que está aqui gaguejando direto. 8 GB, é isso aí. Está aqui mais uma outra parte. Bom, vamos ao que interessa, que é o console, que é o portátil do PS Vita. Espero aí que estejam saindo vários títulos para esse console. Pelo que eu sei, tem pouquíssimos títulos. São poucos também que tem aí uma grande ênfase. Como eu posso dizer, tem uma pegada legal, uns jogos bons aliás. São pouquíssimos jogos bons que tem para o PS Vita. Espero que a biblioteca esteja crescendo. E é isso aí. Aqui nós podemos ver que temos aqui o Drake, né? do Uncharted. Aqui algumas outras coisas. Aqui outras especificações. Aqui também tem muita especificação falando. Não vou mostrar tudo para vocês. Playstation Vita. Só tem Wi-Fi. Acho que até não compensa aqui no Brasil estar adquirindo o 3G, né? O que também tem um suporte para o 3G. Até porque muitas... Acredito que nenhum operador aqui no Brasil tem suporte para isso. Enfim. Está aqui. Beleza? Algumas outras informações. PS Vita. E vamos ao que interessa. Abrindo aqui a caixa. Olha lá. Temos aqui. Bem-vindo ao mundo de Playstation. Bem-vindo. Olha lá. Guia de início rápido. Temos aqui em cima no topo. Cabo de força, né? Aqui a fonte. A fontezinha. Colocando aqui. O que mais? Aqui temos alguns manuais. Guia de início rápido. Não sei se eles estão em português ou se eles são em outras línguas. Mas, bom, enfim. Aqui está aparentemente em espanhol. E aqui em português. Bem legal. Vou deixar isso aqui do lado. O que nós temos aqui? USB, né? USB para você ligar aqui na fontezinha. Aqui. Exatamente aqui. E a outra parte você liga para conectar na tomada. Entre outras coisas. Aqui temos o aparelho. Tá? Certo. Maravilha. Deixa eu puxar aqui. Playstation Vita com Black Piano. Muito bonito. Muito bonito. Realmente muito bonito mesmo. Uma tela de 5 polegadas. Pra vocês terem uma noção. Aqui o meu celular. Tá? O Galaxy S3. Comparar a tela. É um pouquinho só. Inferior. A tela. A tela do Galaxy S3 é de 4.8. Aqui é de 5 polegadas exatas. Aqui. Dois analógicos. Parecem ser bem confortáveis. Aqui. O digital, né? Um botão acho que para ligar. Os botões clássicos não tem muito o que explicar aqui. Os dois de cima. Aumentar e diminuir o som. Lembrando que essa parte aqui também é touch. Essa parte aqui também é touch. A tela da frente e a parte de trás. As duas são touch. Aqui embaixo para colocar. Bom. Outras coisas aqui. Legal. Deixa eu ver aqui. Esse parece ser um manual mais complexo. Vem mais alguma coisa? Não. Somente isso. Então tá lá gente. Vamos ligar aqui o PS Vita. Só mostrar essa parte. Será que ele tá carregado? Tá descarregado? Acho que tá descarregado. É aqui que liga a sua anta? Deve ser aqui que liga, né? Não. É no topo. Sua. Seu burro. É. Aparentemente tá descarregado. Tanto que eu tô apertando aqui. Opa. Opa. Tá dando sinal de vida? Tá dando sinal de vida. Pera lá. Sony Make Believe. Isso daqui é uma música para os ouvintes de um publicitário. Algumas empresas têm alguns slogans realmente muito interessantes. Então aqui ele tá pedindo pra mim puxar. E voilá. Entrando no universo. De. Do PS Vita. Aqui eu tô selecionando. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu selecionei aqui. Para o português. Vamos lá. O próximo. Aqui são menos três. São Paulo aqui ó. Próximo. Olha lá. Hoje é dia. Hoje é dia sete. Do. Do dois já. Do atual dia não tendo quase um mês. Agora são. Que horas são? Olha lá que maravilha. São nove e nove. Vocês terem uma ideia só do horário que eu tive para fazer o vídeo para vocês. Que de fato aqui eu tô sem tempo nenhum. Eu peço gentilmente que vocês me ajudem. Me incentivem. A tá arranjando um tempo. Enfim. Enfim. Infelizmente. Muitas pessoas não estão. Mais ativas no canal. Eu tenho uma. Eu tenho. Tenho sim uma conta. Sony. Desejo usar. Desejo usar. A sua conta em seu sistema Playstation Vita. Usar. Vamos lá. Não sei o que que isso interfere. Ó. Aqui. Vamos colocar a senha. Maravilha. Coloquei aqui. Vamos ver se ele conecta. Conectando-se. Que agora foi. Tá pedindo meus dados. Enfim. Bom pessoal. É isso aí. Estou trazendo aqui para vocês. Aliás trouxe para vocês o unboxing do PS Vita. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Peço gentilmente novamente que vocês me ajudem. Que me incentivem. Que me dê força. Que dê força aqui no canal para que eu possa estar trazendo mais vídeos. Então. Avaliem. Compartilhem nas redes sociais. É. Eu estou tentando ficar direto no Twitter. Pela falta de tempo de estar no YouTube. Então. Normalmente eu estou no Twitter. Então. Compartilhem. Conversem comigo. Bom. Sejam sempre muito bem vindos ao canal. Eu nunca recusei nenhuma participação ativa de nenhum inscrito. Para mim todos vocês são amigos. E sempre vão ser. Independente de tudo. Bom. É isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Fui.